Salve, salve galerinha, beleza? Aqui é o Castela e tô trazendo de volta aí pro canal Desi Standalone E dessa vez eu tô aqui num servidor gringo E tô fazendo um... Tô procurando uns loot aqui, galera Comida eu já tenho Tô aqui na cidade de Eletro Tenho a Log Wenge, tenho um APU Scope Aí, ó, tô farto de comida, galera O que tá faltando agora é... Uma mochila grande Principalmente... Uma arma, né? Olha só, velho, tá farto de comida, mano Deixa eu abrir aqui e vou comer, apesar que eu tô com a barriga cheia Comendo aqui... Parece que vai estufar mais ainda E eu vou aqui na Fire Ou seja, no bombeiro de trás aqui Pra dar uma olhada, né? E como sempre, nas grandes cidades, aquela velha queda de FPS Que os caras... Entram atualização e saem atualização E nos dão uma melhorada no FPS do game Parece que já tem uns amiguinhos por aqui Já gritando Deixa eu puxar aqui aquele velho machado Tome 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 Vem outro por ali Tome, já foi Deixa eu estancar aqui esse sangue Eu achando arma aí, galera De preferência o amorzinho Já tô munição Pra ela aqui E o loot nesse servidor, galera Tá 100%, tá? Olha quanto loot Deixa eu recolher aqui o velho machado E o que tá faltando E o que tá faltando só é Olha quanto loot, galera? Olha quanto loot, galera Mais uma arma não tem Olha isso Então galera, quando eu tiver Uma arma aí Quando eu tiver armado Eu já já volto aí, tá? Vou sair a procura aqui Pra não ficar chato aí a gameplay Eu volto Olha aí, galera Voltando aqui no mercado Eu achei aqui aquela velha arminha E ela Parece que vai servir, né? Já que eu tenho munição Aqui de mozinho Claro que ela vai servir Apesar que ela só é um tiro Mas é um tiro mortal, galera Então eu vou fazer o quê? Vou subir lá no morro Dos sniper No morro dos sniper Ali em cima, é claro E vamos ver aí Se eu pego Alguns sniper aqui Fica camperando ali em cima, tá? Já já eu volto aí É nóis E aí, galera? Tô de volta aqui com a gravação E já tô aqui em cima No morro dos sniper Tô bem aqui na Na ponta O servidor tá lotadíssimo Eu vim aqui pro servidor brasileiro agora Já que eu tô um pouco equipado Tô aqui no Thomson Brasil aí, galera Então vamos na cautela aí Deixa eu dar uma organizada aqui no Deixa tudo certo E esse barulho de Munição aí, galera Carregando Eu não sei se é bug Ou se é player, né? Mas a gente tem que vir com toda a cautela Agora Ainda mais que já tá tendo o guile switch É no server E vamos ver aí Quem Quem vai ser o Primeiro felizardo aí Da minha Pistolinha Pistolinha sniper Eu tô com essa mochila aqui Que não chama nadinha A atenção Se eu pegar um cara aqui na frente Pela frente, galera E ele tiver de assalte Adeus castela Sem chance, tá? Então se desse O que é que eu ia fazer? Vou fazer aqui A operação Cavalo de Troia Deixa eu ver aqui Vou pegar essa munição E vou colocar aqui em cima E minha mochila Não tá cheio de itens aí Eu vou ver se eu consigo Dropar ela aqui no chão E deixar ela aqui bem escondida Vixe, fica não, velho Vou ter que ficar com ela mesmo Na mão aí Mano, esse nego Me pegar aqui Com a... Com uma salte, mano Eu tô ferrado Deixa eu ver se eu me abrigo Aqui atrás dessa árvore E ver se tem alguém ali embaixo Olha aí O servidor tá lotado Eu não posso dar muito mole aqui E se eu ver E se eu ver nego ali em cima, velho Vai ser eu ou ele, velho Deixa eu colocar a munição aqui pra baixo Porque... Na hora é só puxar rápido aqui E você ver que eu tô aqui No... No extremo dos extremos Aqui na necessidade aqui de... De uma arma, velho O negócio de eu dropar a mochila escondida em algum lugar É o servidor reiniciar Ou o servidor cair Aí eu vou tá ferrado Cadê os caras, hein, velho E a guile, galera Que tá no... A guile switch agora que os caras colocaram aí no desí Tá bem legal, viu Me agradou bastante Me tá aparecendo Que não tem ninguém, né, por aqui Apenas parecendo A gente não pode vacilar, velho Primeiro tiro que eu vejo aí, mano Vou ficar aqui nessa parte Nessa parte aqui, é Opa Olha ali, olha ali, galera Olha isso Seria a primeira vítima Tem que ver também se ele tá sozinho Olha, sniper 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 Ele se abrigou ali Esses bugs que dá no áudio é onda, viu Galera, eu vou ter que matar esse cara Agora eu vou ter que chegar nele Bem rápido, galera O negócio é essa mochila aqui Que eu tô com coisas valiosas, velho Me parece que ele vai tá só, galera Tomara Tomara aí que ele esteja só, né Eu vou enrolando aqui, ó E se ele tiver posicionado aqui, mano Olha isso Isso aqui tem munição Olha isso, galera Será que ele tá nesse pinheiro ali, velho? Ele tirou a munição desse pente, velho Ele tirou a munição desse pente, velho Cara, o negócio aqui é safe de ficar aqui embaixo É ser alvo de outros snipers Mano, esse cara passou aqui, velho Ele pode tá aqui, abrigado aqui nesse pinheiro Se ele tiver aqui, eu... Se ele tiver aqui, eu... Der a sorte, eu pego ele, velho Olha aí, galera Eu vi alguém carregando, velho Eu ouvi alguém carregando, mano Mano, o cara aqui Mano, o cara aqui, olha o cara aqui Nossa, velho Carrega, mano Carrega, merda Nossa, velho O cara não morre, velho Carrega, banana Nossa, vai me pegar Vai me pegar, vai me pegar Mano, o cara vai me pegar, velho Simplesmente o cara não morreu, velho O malandro ali não morreu, galera O cara não morreu Agora que minha arma carregou, velho Cadê esse cara, velho Cara, eu atingi o cara em cheio, mano Simplesmente o cara não morreu, velho E eu vou tentar ver Vou ver se eu pego ele de longe, velho Mano, isso aqui foi tiro de... Isso aqui foi um headshot Praticamente que eu dei nele, velho E a merda da arma bugou Não carregou Ele ainda me deu tiro e tudo, velho Como que esse infeliz não morreu? Eu como sou teimoso Ali ele, ali ele, ali ele, ali ele Ele tá ali Ele tá vindo pra mim, velho Olha lá, galera Ele tá indo praticamente pro mesmo lugar Tá subindo Tá subindo Parece que ele tá indo pro... Olha lá, galera Acho que vai ter treta, hein Tem dois agora Subindo morro, velho Será que eles vão se encontrar? Tá ali, galera Tá ali É o mesmo carinha É o mesmo carinha Ah, me matou também, velho Miserito Vou tentar spawnar aqui, galera Pra onde é que eu vou nascer Vamos ver, vamos ver Trinta segundos, galera Trinta segundos, velho Ele me arraigou, mano Um matou o outro, velho Nossa, muito segundo Galera Eu dei respawn aqui Nasci aqui perto da ilha do helicóptero Não é um pouco... Não é perto de eletro Pra quem conhece aí sabe onde é E com certeza quando eu chegar lá Meu loot não vai tá lá, né Vai... Já vai tá passado aí dos dez minutos Não vai dar pra pegar os loot, né Então... Vai ficando aí Mais uma gameplay aí Encerrando aí Mais uma gameplay Vocês viram aí o bug aí Eu dei um headshot no cara Perto do cara ali Um headshot Era pro cara morrer Infelizmente ele não morreu E ainda carreguei minha arma Pra ver se dava tiro nele ali Bugou também E é isso aí, velho Desenvolvedores aí Atualizando Tacando Item no jogo aí Socando, 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 socando Cada vez mais socando itens Chuva, é não sei o que E o FPS que é bom Não fez melhorar Não fez melhorar Muita gente aí com dificuldade no desempenho Queda de FPS Muita gente sofrendo aí com queda de FPS E os caras socando o jogo aí Com itens Com itens É chuva, é não sei o que E vamos lá, né Fazer o que Então valeu aí Comenta aí Apesar que for uma gameplay curta Comenta aí Deixe sua avaliação Você que tá visitando aí o canal pela primeira vez Dá uma moral aí O Castela Se inscreva aí E muito obrigado aí a todos aí por assistir Até o próximo vídeo Fui